Vamos lá, rapaziadinha. Primeiro do dia. Vamos de brigãozinho? Perigo 5? Eita. Será que eu foco agora em recuperação de PV? Ou... Agora não, porque é a primeira do dia, né? Na run de ontem, a gente focou em Life Shield. Será que é melhor focar em recuperação de PV agora? Ou é que ele enjola? Que hora que eu mais tiver muito Life Shield, eu posso só ficar parado socando geral, né, mano? Vou pegar a armadura aqui. Mais um punhola, coletinha é bom. Esse aqui é PV máximo. Mas dando corpo a corpo, bom. PV 2. Recuperação de PV é poggers? Cara, eu li em algum lugar que o Life Shield é melhor do que a recuperação de PV, mano. Porém, era uma versão antiga do Brotete também, né? Não sei. Porque o Life Shield é por ataque que você dá, mano. E a recuperação de PV é por segundo. Então, teoricamente, o Life Shield é mais rápido, tá ligado? É, precisa de velocidade de ataque. Porém, essa batata aqui... Ela tem 50% de velocidade de ataque com arma da classe sem arma, tá ligado? Obrigado, Elordi, pelo follow, mano. Isso aqui é bom. Sorte grátis. Só perde dano elemental, que eu não uso. É mais um punhão, né? Tá, vou tentar o Life Shield de novo, só que eu tenho que focar mais nele. Acho que eu foquei muito no dano na run de ontem, tá ligado? Fiquei muito danudo, pô. Mas eu acho que dava pra ter ganhado ainda, mas tudo bem. Não são os alienígenas. Só socadinha na carinha do alienígena. Bela música. Uh, duas caixinhas. Dança, meu chat. Bebê elefante, whatever, né, velho? Ah, sacola? Ok. 3% de velocidade, vou pegar aqui pra dar uma colterada. 6 PV máximo? Perda no copo, copo. Vou ficar em dano no começo. Cofrinha é bom. Vou ficar em dano no começo e depois eu foco nas outras coisas. Que louco! Eu quero ser o One Punch Man, tá ligado? Só que ao invés de One Punch, são o Six Punch. Six Punch Man. Nossa, patatão, que engraçado. Mas cadê o Zap? Ah, meu Deus do céu. Tô ficando louco, chat. Quanto mais eu estou estreio, mais eu fico louco, mané. Seja esquivinha? Bom, humilde. Não precisa de PV, não. Máquina. Vou pegar a armadura menos dano aqui. Mais um punhola? Bom. Wave 5, fé em Deus, mano. Você disse Zap. Six Punch Potato, filhão. Essa música é bom. Pena que é japonês, né? Noablo, noablo japonês, chat. Noablo japonês, mano. F. Como é que se fala F em espanhol? Uma boa pergunta essa, né, mano? Japão lembrou o rentão. Hum, é foo. É foo. É uma sermática. Com aquela batata que só pode equipar uma arma. Calma, bebêzinho, calma. Aqui, ó. Roubo de vida. Esquiva. Coletinha é bom. Empurrão é bom. Dá uma renovada aqui, vai. Aproveita que tá barato. Cicatriz é bom. Vou travar esse punho. Aumentar a vida dos inimigos. Aumentar a quantidade de inimigos ainda não. Chate, começou a tocar música japonês, já sabe que é a Fana Music. A melhor das paradas. A, 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 a Fana Music. F espanhol, F. Explica muita coisa, mano. Hum, rapaziadinha. Tô começando a ficar Bible Thump aqui. Nossa, soquei muito. Ai. Foi o que ela disse. Soquei demais, filhão. Eu farmei pouco, né? Ah, é bom pegar um pouco de alcance também, né? Tchul. Cunho, luva de boxe é bom. Renova. Shuri, shuri não. Mais um punhola, por que não? Renova. Mais uma cicatriz é bom. Ah. Travar um punhola azul aqui, mano. Tem que socar com o fião, mas tem mesmo, fião. Quase acertou, Lauzera. É current. E song, tudo junto. Mas então vamos jogar um super atropete. Daqui a pouco, João. Desclamação hoje, mano. E evita ficar pedindo jogo diferente do que eu tô jogando. Porque em toda live. Se você for na live da Lanzoca. Do Casemiro. Na live do... Na live da PQP, mano. Você ficar pedindo outro jogo enquanto o cara tá jogando outro. É ban, tá ligado? Tô de bom humor hoje. E é a sua primeira vez aqui no chat. Vamos lá. Wave7. Eu não sabia. Eu não sabia. Mas então eu não sabia, João. Pode skip. Só não tem skip, não, bebê. O único que você pode fazer é o botão de mutar a live. Só isso. F. É um botão de volume aí. Você pode clicar nele e muta, velho. Grosso, não. Ai, que isso? Meu cérebro desligou por um segundo, mano. Ok. Ai. Vou até pegar uma armadura aqui depois dessa, velho, ó. Seis dano corpo a corpo. Vou ter que pegar, né, mané? Muito dano isso aqui, velho. Tá, mais uma punhola. Mais uma punhola. É nova. Soqueira flamejante. Vamos pegar logo, né? Xauxicha. Pô, se eu pegar a xauxicha é quase uma soqueira flamejante, né? Tá, wave8. Tá, eu tenho que focar muito no roubo de vida agora que eu não peguei nada de roubo de vida, né? Acho que até se eu... Acho que eu vou... Nesse estado que eu tô aqui, tô no wave8 já. Ah, talvez até pegar a recuperação de PV logo, mano. Enfim. Hum, ok. E se tivesse um sistema no broteto aqui, ia começar a ficar muito complexo, né, mano? Mas você pega uns itens do jogo. Tipo, você mata esses brutamontes, eles dropam mais... Os itens reciclados, tá ligado? E aí com o item reciclado você pode craftar um item que você quer, tá ligado? Fica muito complexo esse jogo também, né? Porque, tipo, eu tô precisando de life shield agora. Aí eu vou lá e crafto, tá ligado? Dou um craft. Mas fácil criar meu jogo, né, mano? Tá meio pouco. Tá bom, wave9 tá vindo aí, né? Uh, velocidade de ataque tá pod. É do personagem, né? Cara, nova de esquiva? Pega a PV máxima aqui, né? Ih, meu chat caiu. Alô? Chat é? Estamos ouvindo? Alô? Atenção. Alô? Oi, alô? Fala, rainha de shadow. Ô, caiu aí, ó. Tô ouvindo. Beleza, beleza. Caiu o chat, mas voltou. É nova? Onde põe esse alcance aqui, vai? Mais uma soqueira? Deixa eu juntar aqui. Cara, eu posso só vender isso aqui, né? Quatro precisa de roubo de vida, menos três de empurrão. Tá, vou pôr o wave9 aqui. Eu acho que eu tanco, tá ligado? E aí, Yoshida? Tudo bom, querido? Tô ouvindo essa boa deliciosa. Tá bom, perdão, empurrão, mas eu peguei três já. Então vai ficar normal agora? Não ter empurrão com o brigão é difícil. Complica, tá ligado? Dá uma complicada. Sai. Sai de mim, aliança. Vamos sair nessa hoje bruta agora, né? A gente cria. Aquela farmadinha, quanto tá fácil. Agora começa a desviar. Acho que a melhor coisa aí, early game, é pegar sorte, coleta. Que eu não fiz com essa batata aqui, mas tudo bem. E pegar árvore pra caramba. E pegar o item que mata a árvore com um hit só. Acho que a melhor coisa pro early game é que você farm várias caixinhas, tá ligado? Item grátis. Mesmo que venha item ruim, você recicla. Acho que a melhor coisa que tem que fazer, mano. Coisa que não tá acontecendo nessa run aqui. Mas dá pra salvar ainda. Copio. Dá pra salvar ainda, chat. Se tiver um pouquinho de fé, dá pra salvar, tá ligado? Faz quanto tempo que você entrou na academia? Ah, bebezinho. Se você soubesse. Mas então, eu peguei 200 de recuperação de PV com o sofá da Estéia e o Touro. Eita! Ficou bom, hein, mano? Que isso, gente? Que isso? Tô com 42 de esquiva, né? Vê se eu acho um roubo de vida aqui, mano. Ele é louco. Obrigado, Daniel. Pelos cinco... Sub-gift, holy. Bom, tá aí, chat. Dois. Pão! Três. Pão, 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 pão. Tchau, meu, pão. Muito obrigado, Daniel, pelos cinco sub-gift. Sub-pro, Amon. Sub-pro, a caps. Gunter. Luiz. E... Comaçaram uma batata, mano. É boa. Comaçaram uma batata, tá sempre espalhando o cat gem, mano. Let's go! Ganhou um sub-zão, pô. Pão, 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 pão. É aleatório, pô. Muito obrigado, Daniel. Eita! Ele gosta. Obrigado, bebêzão. Sub-cincão. Eu tomo como? Seis barra cinco, mano. Muito obrigado, Daniel. E já fortalecendo pra caramba ontem, mano. Fortalecendo hoje também. Obrigado, bebê. Ele é bom. Cocô. Ó o peitinho até, ó. 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 Essa batata. Toca a música no violão. Toca Raul. Vim pelo YouTube. Muito bom conteúdo. Obrigado, João. De repente, eu raciocinho aqui, mané. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cadê o perfil do OnlyFans? Eita! Então. Vou pegar a esquiva aqui, vai. Tá precisando de PV. Hum, será que eu pego quatro só pra dar uma segurada, mané? Eu vou pegar a rouba de vida lá agora, né? Vou lançar esse alcance aqui gigante, mano. Tá, tomara que esse empurrão não me faça falta. F run. É fim. Algemas? Agora não. Coelho perigoso é bom. Isso aqui é doido de dano corpo a corpo, menos recuperação de PV, né? Renova. Ritual é bom, que aumenta a rouba de vida. Renova. Abóbora não faz sentido. Roubo errante é bom. Eu gosto. Tá wave dez agora, mano. Chá está roqueiro. Chá, mas deve de dano mesmo. Perdeu o empurrão. Mas eu tinha duas luvas, ó. Então eu perdi só uma luva. GG, GG, mano. É, roubo errante é bom, mano. Roubo errante dá uma boa segurada nos bichos de... Sabe quando dá aquela cavalada? Eita! Quando dá aquela cavalada, Chá. Tinha um perigo, tá ligado? Bebezinhos. Quando dá aquela cavalada, bebê. Aí é F. Vamos dar uma luteada aqui. Ok, alright. Essa boneca é da hora, mano. Eu gosto. É da hora. Olha essa vizinha, mano. Oh! 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 Que isso? Que isso? Meu Deus! Tá. Nossa, eu não sei o que aconteceu, mano. Não sei, mano. Não sei, não sei, chat. Ah, camisa é bom de graça, né, velho? 15 velocidades de ataque? Pode ajudar, né? Pode ajudar, né? Ah, carrinho de mão bateu. Mas, Datão, coloca essa música no E20. Fala, meu Jôzão. Tudo bom? Oh, Luiz aí. Boa tarde, bebês. Como é que estamos? Sua habilidade máxima. Ah, coletinha? Não quero pegar coletinha. Deixa eu renovar aqui. Eu quero... Eu quero roubo de vida. E Pogchips em 10. Olhos alienígenas. Não, isso aqui é bom. Ritual. Isso aqui perco esquiva, né? Mas eu ganho longo alcance. É só isso mesmo. Só 3 de... Só 3 de culpa, corpo. Bebê com barba é meme. Bandana é meme. Ah, barbatana é bom. É nova. Hum... Não tem nada que eu queira aqui, não, né? Podia pegar o chapéuzinho, mas... Tá caro já, velho. Já pedi sapia das mil horas. Brabo, pô. Vamos lá. Wave 11. Tem... Horda. Horda é o que mesmo? É aquele bebezinho pequenininho, né? Macaco fofinho, né? Eu não sei se compensa o macaco fofinho, mano. Que isso? Bebezinho? Não dá pra... Não dá pra entrar no meio da rapaziada, não, mano. É socando geral, pô. Eita! Lançar o gaitaço? Agro, pecuária, jacaré. Hum... Pega no breu, pega no breu. Saveiro, pega no breu. Bebezinhos. Dois. Pra mim, pô. Dá pra ter formado mais, tá ligado? Porém, tem muito bicho na tela. Não sei o que tá acontecendo direito também. Dez de coleta. Chance crítica. Renova. Nove de esquiva. Eu tô com... 48, né? O máximo é 60. Ah, adianta logo isso aqui. 57 é bom, pô. Dano elemental, não. Renova. Três de armadura. Bom, três de armadura é bom. É bom, é bom. Três de armadura é bom. Aí eu pego 25% de dano agora pra dar uma... Uma calderada. Acho que é bom, eu tô precisando de dano, sabia? Vou perder minha armadura pra pegar dano. Acho que é, mano. Armadura... Isso aqui é bom. Seja no corpo a corpo, velho. Nice. Tô bem, hein, mano? Tô com 13 roubo de vida, dá pra melhorar, tá ligado? Dá pra melhorar, mano. Vai morrer na 17. Verdade que você já foi um player de Minecraft ou só lenda? Verdade, pô. É true, pô. Cuidado com o que você fala aí, ô, LOL Shadow. Nossos planos de jogar no Golden Pack de Natal foi de ralo. Verdade, né, mano? Dev fechou na nossa cara o servidor, mané. F. Web 12. F. 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 Deve do sapi lançou a braba. Salve, salve, rapaziada. Já tá tudo pronto, tudo preparado para as férias de Natal. Até o ano que vem, otários. Uh! Deve do sapi é brabo, pô. DJ Robson Caetano. Fortinho. Foi bom pegar, Dona. Agora é Life Shield. Aumentar a vida, tá ligado? Não tentar matar o Elite. Que nem eu fiz ontem. E é isso, rapaziada. E aumentar a PV também, que pô. Eu levei um Hit ali que doeu, tá? Levei um Hit que doeu, filhão. Medalha é bom. Pega. Coletinha não. Renova. 30 de alcance. Não precisa de mais alcance, não. Velocidade de ataque. O que eu queria pegar mesmo? Era PV, né? PV. Armadura. E roubo de vida, né? Que é o 2 de armadura. Humilde. Posso pegar o Empurrão de volta, que é muito bom. Renova. 2 de dano com o Paco menos coleta. Tá, deixa eu focar aqui, né? Uh! Marretinha de plasma! E aí, chat? Pega! Mas não combina com o Brigão, né, mano? Pô, o Brigão é o bagulho usar o punho, pô. Tá de saca, pô? O bagulho é usar o punho, né? Mocega é roubo de vida. Será que o novo Paco vai sair por 50? Bebezinho. Tomara, velho. Faz que mais de 10 doll dói muito. Como é que faz build e soca tudo? Não, bebê. Você pega a mão e soca tudo. carbine. Ah, a mão e soca, pô. Pã, 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 pã. Pã, 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 pã. Pã, 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 pã. Tá, vamos lá. Ah, renova. Professor Feijão Bom, vou perder meu roubo de vida Meu... Meu suado roubo de vida, né, mano Perdeu pela rota Péssimo streamer Pega isso aqui, vai Pra não me arrepender, mano Soca tudo ou soca fofo Ah, bebezinho Aqui é só o soca errado, filhão Soca torto Que ideia, dá pra brincar não, rapaz Dá pra brincar não, rapaziadinha Sabeiro Pega no breu Gudei essa cobrinha, mané Veiuda, maldita Olha Tanqueruda ainda, pô Mudaram a mecânica desse bicho, né Tá mais inteligente agora, velho Ou eu que tô mais burro Não responde, gente Pergunta retórica Pra mim nada nessa de cá Por causa dessas minhocas malditas, velho Se eu tivesse uma roubo de vida Eu ia pra cima mesmo dos bichos Tocando tudo e é isso, tá ligado? Mas eu não tô, pô Não tô tancando tudo assim, não, velho É, fizada, mano Minha vinha de paninha Menos PV máximo, não Ai, pegar só porque tá roxo aqui, velho Eita Nova O efeito de queimadura é ativado 10% mais rápido Whatever isso aqui, né, velho Bandana não faz sentido, mas é do poder Doação sanguínea Livro estranho Mais um engenharia por um de dano elemental que você tenha Não fala assim da minhoca O problema não é você, Batatão Batatão virou maromba Tem quanto João no chat, velho Quem é o João? Fala eu? Ah, eu vou pegar soqueira aqui, né O jeito, velho Ah, Enxero, para o Batatão Bruno Ué Eric Ué Ventruel Ué Ah, o João ali, ó João João Um, dois, três Eu porque sim Vou pegar a soqueira aqui, vai É, não veio o roubo de vida que eu queria Nem o PV máximo Nem a armadura Tudo bem, eu tenho ferro Eu tenho a coisa mais importante que é ferro Tá ligado, gente? Tem que matar esse bebezinho que eles atiram Pogchamps E atirar Pogchamps não é bom Volta Minha mente Minha mente Tampog Vai fazer eu jogar um sap Minha mente Tampog Vai fazer eu jogar um sap Eita A esquiva A esquiva está dando uma ajudada boa aqui Não vou mentir não, hein, mano Eu estou meio que dando uma deslizada em cima dos bichos aqui Mas, é É aquela deslizada consciente, tá ligado? É aquela deslizada consciente Não, assim, farmei pouco ainda É, dano é bom, né? PV máximo PV máximo é bom Mó roubo de vida Pega roubo de vida Que é mais difícil de achar, né, velho? Eu vim sap É nova Limonada pode ajudar, né? É nova Menos roubo de vida Memes Mais um canhão de vidro, não Que eu vou perder a armadura Nova Chapéu de cocô Ritual é bom Que é roubo de vida É isso, né? Wave 15 Vai ter a horda Fez mais que a música que eu gosto Não posso botar Ah, bebê Ficar só ouve rap de anime Não é possível Sabe, agora não é o jogo principal De fazenda de pagar aluguel Deve meter em quatro índices Acabou as caráteras do Twitter Pra você não pedir Leva Bom que eu tô lendo fino hoje, né, velho? Wave 15 O bom é que hoje eu tô conseguindo falar legal, pô Tá falando legal, patrão Relaxa Ah, a horda é ovo, né? Ou não? Não, nada a ver, né? Papo de ovo, patrão Esquece isso Horda esse... Essa minhoca maldita, né, mano? Grossona pra esquerda, né, velho? Bebezinhos Ok Acho que agora eu consigo tancar melhor Essas desgraças Olha lá Eita Marrão Ih, rapaziada Roubo de vida tá... Ih, rapaziadinha Roubo de vida tá funcionando muito bem não, hein? Ok Então se eu ver que tá vindo uma horda fraca, dá pra fazer isso, tá ligado? Eu jogo pra cima E deixo o empurrão carregar, tá ligado? Olha lá Nice Forte Mais velocidade? Mais esquiva? Não, pô Nove de esquiva é... É, eu vou ficar com 60%, né? Mas é melhor pegar dano aqui PV máximo Let's go Bom Professor Feijão 30% é 30%, né? Vou pegar armadura aqui Renova Elemental Eu não peguei a esquiva, né? F Renova Mais uma soqueira Pode juntar aqui Vamos fazer fofoqueira, tá ligado? Nem vai mais O ala tá rico Eu não faço o que mais? Fazendinha? Mano, o ala deve tá rico Vamos ver Rico é quanto pra você? Fosse uma caçota E aí, entre quatro físicos, tudo bom, mano? Esse cara veio ganhando sub-gift e acha que é dinheiro pra caceta, mano Um salarminho, um copo de água Ah, então tô rico, então 2,50 na conta 100 mil? Pô, 100 mil, acho que eu nunca nem vi na minha vida Batata Kid Vamos lá, reno... Cara, eu vou pegar isso aqui Só pra deixar 60% da minha esquiva ali Pronto Renova Uh Uh Carinha bombada é bom Braço robótico Dente horroroso é bom Carinha bombado Ok também Tá wave 16 A Twitch pega 50% O governo americano pega 20% Já viu 3K na conta? Ah, na época da Marinha Viva Direto Pra mim rico ia ter 20 reais Pro sub-gift que eu fiz uma estimativa Cada sub dá tipo 2 reais e um pouco menos É por aí mesmo, velho É por aí mesmo Cada sub... Eu arredondo pra 3 reais, tá ligado? Cada sub... Eu já vi 100K separado em partes de 1.23 Olha lá, vale a pena comprar o Broteto Mano, tá em promoção agora o Broteto Tá 7 reais, eu acho Não é isso, a faninha? A faninha que sabe Wave... Wave... Lá... Vamos lá Vamos lá, rapaziadinha Deixa eu matar esse bebezinho Que ele bufa os bebezinhos, né? Não bufa não, bebê Mesmo bufando automático Tô amassando os bichos, mano Ah, não O que é pior, chat? Rap de anime ou Vitão? Cuidado que vocês vão responder, chat Cuidado que vocês vão responder, mano Vitão, rap Difícil essa Vitão sem dúvidas Dá um skip song pra mim, vai Rainza 1 Vamos testar o delay do Rain Ver se tá bom hoje Boa Opa Calma Então o problema O problema do brigão é você achar que você é muito brigão Tá ligado? Porque você pode ir pra cima de todo mundo Porque não vai ter consequência Tem que tomar cuidado, velho Tem que ir com minha amiga Beleza, faninha Uala, aquela vez que eu falei sobre um cara Me chamar de Justin Bieber Minha frase ficou Meio susto Eu quis dizer Que eu dei o papel pro moleque Não sei se você pensou Que eu dei outra coisa É o que? Quanto mais eu rezo, chat Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece Mano Que isso aconteceu com o meu emote, ô Marcelo? Acho que tu não lembra Você acha? O que você tá falando, cara? Do lado, o cara lançou um Justin Bieber Deu um papel 60 de alcance 60 de alcance Ou 9 PV máximo, mano? 60 de alcance é bom, né, velho? É bom quando você chega muito perto dos bichos também, né? Robô errante Mais um é bom, pô Jacarinha bombada aqui Batata tem memória curta De você falou De outro cabo pro moleque De quando você tem que pensar outra coisa O Eric lembra Ah, mano Bom, é isso, mano O cara tirou a cor da batata, mano E aí, João Batata Mano, tem quanto João, mano Nesse chat, velho Tá, vamos lá Wave 17 Rapaziadinho Vamos lá Fortinho Tô me sentindo fortinho Mas é aquilo É broteito, né, mano? A partir do momento Que você se sente O Pogshimp da rapaziada Você começa a mamar, pô Nossa, que delícia Batata Começa aí, Jeff, pô Ah lá Esses bichos estão Bichos estão Tancando várias porradas Mas é porque eu também Tô dando um empurrão, né? E aí meu alcance é curto Ele sai do range Do soco Ok Ok Tô segurando Esquiva tá funcionando Ele gosta Nossa, nossa Goleirão Que isso? Rogério 100 Tá como hoje, filho? Tá, fortinho Fortinho Ah, o Benk Você pegou o alcance? Pegou o alcance, pô É João Verso João Verso? Do Akai Verso? A net aqui tá ruim Que não carrega live Só Não carrega live Só as mensagens E aí, sapo? Tô sofrendo horrores Pra passar de selvagem Do Perigo 5 Você é louco De selvagem? Vou dar uma olhada depois Que tu é bom Tá mais triste Não faz sentido aqui agora É nova Relíquia do Sísifo Puta, mas eu vou perder 12 de velocidade? Eu vou perder toda a minha velocidade, mané E aí? Entrega run ou não, chat? Não precisa disso aqui, né, velho? Isso aqui é bom pra ranged, tá ligado? Eu dou soco, mano Eu dou soco na cara de otário, velho Renova Não, chat Vocês vão estragar minha run, pô Vocês tão louco pra estragar minha run, velho Hum, cirurgia colar Só porque eu tô com soqueira flamejante aqui, né, mano? A famosa soqueira flamejante, pô 14 mil de dano Vai perder porque não pegou Wave 18, mano Deixa eu ver se eu mato essa galinha aqui no soco Deixa eu ver se dá pra matar essa galinha no soco, chat Pô, preciso de mais repressão de PV pra fazer isso Preciso de mais repressão de PV pra poder Tancar a galinha no soco, pelo visto F Viu como brotei tu é, mané? Às vezes você acha que tá muito forte E aí, mané? Fzadas, pô Fzadas, tá ligado? Mas se eu tivesse o dobro de repressão de Life Shield, eu acho que dava bom Eu poderia só ficar tancando ali o O hit dele Pô, tá cheio de bicho aqui, mané A galinha tá aqui Sai, galinha! Meu Deus Minha vida Quase fui de base, tá? Credo Credo Só no que vem, Dark Farinha Nossa, meu chat Strike right now O que você acha de Rick e Morty é bom, pô? Da hora Eu joguei o jogo lá, o High on Life Que é do... É do dublador do Rick e Morty, eu acho É divertidinho o jogo No final fica meio... Meio meme Meio sem graça, né? Depois é... Quer dizer, no começo é legal Tem um jogo lá que você usa poderes esperado em Jojo? Ah, bebê Deve ter, pô Dano corpo a corpo Será que eu meto meu dano aqui? Como é que tá meu PV, né? Mais uma soqueira Tá, vou pegar uma soqueira Recicliz aqui Soqueirinha full Mas o professor Feijão não precisa, né? Que eu leve 19 já Punho não... Estandarte Nova Nova Nada que roqueira Será que uma soqueira azul é melhor do que um punho? É melhor Acho que é melhor mesmo, né? Melhor fechar a soqueira flamejante, né, mano? Tá, acabou o dinheiro Acabou o dinheiro Wave 19, vem Deus, velho Só muda o dano elemental Não, o punho vermelho tava dando mais dano Porém, o dano de fogo dá uma... Uma poguechampada boa também, tá ligado? Ele dá uma poguechampada boa também Deixa eu matar essa coisa aqui Eu ainda tinha que aumentar o meu roubo de vida, né? Provavelmente eu não vou conseguir matar o boss Hum... Se eu passar por perigo 20 Perigo 20 Ô, louco Ô, louco, meu Wave 20, mano Vou ter que jogar na maciota, tá ligado? Vou ter que jogar na maciotinha, neném Que isso? Quanto bicho, mané Então, tava mó fortão E agora eu tô todo crinjola Vocês perceberam isso? Tava mó fortão me jogando em cima dos bichos Deslizando pelo mapa E agora eu virei um crinjola, rapaziada É, broteito, né? Isso é broteito, né, mano? Asa, yes Asa é bom Abóbora, meme Mais só, as velocidades de ataque Mais alcance Mais coleta É, a velocidade de ataque, né? Não é o ideal, mas é o que tem, né, mano? Perigo 20 com 20 Já pensou, mano? É perigo 20, 20 boas no mapa O que que é BV, mano? Batata Só penso palavras idiota Pro V Passei com essa batata É full soco, normal Só na trocação insana Brabo, porra Ah, renova Hum, renova Tardígrado É, pegar um tardígrado Por que não, né? Nunca peguei esse item Ah, travessa aqui, vai Ah, eu queria pegar mais um robô errante Tá bom Wave 20 Vé em Deus Batata vesga Ah, o que que é BV, mano? Batata vesga, pô Então acho que não dá pra matar esse bebezinho, mano Se dá pra matar é pog Se não dá A gente corre, tá ligado? Ah, tipo Eu dou dano nele O problema é que como meu range é muito pequeno Eu não consigo focar full em acertar ele E se eu levar dano Eu preciso sair de perto pra poder curar Eu acho que eu vou ter que correr F Nossa, mas eu tô levando muito dano Ah, tem pouco bicho Eu não consigo Ah, esse é o problema do Lifesteal, né, mano? É com o personagem de soco, velho É, rapaziada Era melhor a recuperação de PV mesmo F Enfim Holy bro Enfim Tão perto, mas tem um... Canal de voz tá aí, né? Enfim E aí E aí E aí Obrigado.